Olá meus amigos, hoje estou aqui com mais um boletim informativo falando sobre a reforma da Previdência. Bolsonaro antes queria implementar a idade mínima para a mulher, passar de 60 anos para 62 anos. Agora ele voltou atrás e quer mudar essa regra novamente. Agora ele quer voltar a idade mínima para a mulher aposentar 60 anos de idade. O presidente Jair Bolsonaro levou 8 dias para começar a ceder em pontos da proposta de reforma da Previdência encaminhada ao Congresso. Ele informou que aceita reduzir de 62 para 60 anos a idade mínima de aposentadoria das mulheres. Mudar o benefício de assistência social para idosos miseráveis e as regras de pensão por morte. O assino de Bolsonaro para a mudança atende a um apelo de liderança partidária. No encontro com deputados, na noite de quarta-feira, o presidente sinalizou que há gorduras para retirar do texto enviado. Mas não detalhou. Ele foi aconselhado por deputados a não repetir. O ex-presidente Michel Temer, que insistiu em pontos polêmicos e que tornou a proposta ainda mais impopular. E prejudicou a votação do texto. Se inclui bodes na sala, tem de tirar o mais rápido possível para não comprometer a reforma de Solida do DEM. É o Mar Nascimento, Bahia, o deputado que também lidera o Brocão. O grupo que reúne 11 partidos e 306 parlamentares. Afirmou que a pressão contra a reforma por causa desses pontos. Deputados relatam que estão recebendo vídeos com críticas de eleitores às exigências propostas na reforma da Previdência. O plano de Bolsonaro é antecipar um pouco a fatura para os parlamentares e desmontar o discurso das bancadas, que reagiram forte nos últimos dias. Por trás dessa chiadeira está a disputa por emendas do orçamento e cargos no governo, segundo os auxiliares. A desidratação do texto colocou a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, numa saia justa. Porque as negociações na prática ainda nem começaram. Guedes fixou como piso uma economia de um trilhão com os gastos com a Previdência. E tem dito a interlocutores, ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias, um tempo real do grupo. Estado que não é possível reduzir esse valor, sob pena de enfraquecer a importância da reforma. Guedes tem insistido no ponto de que é preciso compensar cada mudança com outras. Há crítica na equipe econômica. É que Bolsonaro precisa logo definir o articulador político que vai negociar a reforma. Ele levou 122 dias após o envio do texto à Câmara para anunciar um conjunto de cinco pontos que foram flexibilizados entre eles. Entre eles, as regras de transição, na tentativa de melhorar a situação do governo na batalha pela aprovação da medida. Doze dias depois dessa primeira mudança, Temer concordou com uma idade diferente para as mulheres. Na época, a idade mínima das mulheres caiu de 65 anos para 62 anos. Depois que a bancada feminina fez uma campanha nacional para pressionar por mudança, a proposta de Temer, porém, fracassou no Congresso. Há uma margem para crescer de trabalho. Sempre há, mas não pode ser muito grande. Afirmou nesta quinta-feira, dia 28, o líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hansen, PSL de São Paulo. Ela voltou a repetir que a economia mínima esperada é na casa do trilhão. As declarações do presidente foram feitas a um grupo de convidados, entre eles jornalistas, no Palácio do Planalto. Nesta quinta, foi a primeira vez que Bolsonaro atendeu a representante de veículos de comunicação escolhido por ele, o jornal O Estado de São Paulo. O presidente, que costuma se posicionar nas redes sociais, não postou nada nesta quinta sobre a reforma da Previdência. Bolsonaro disse que pode fazer concessões no Benefício de Prestação Continuada, BPC, Pago a Idoso e Pessoas com Deficiência de Baixa Renda. A proposta entregue pelo governo estipula um benefício de R$ 400,00 a idosos de baixa renda aos 60 anos. Esse valor subiria para um salário mínimo aos 70 anos. Esse ponto da proposta foi um dos mais criticados por parlamentares. Não deu certo, né galera? O presidente também sinalizou que a regra de pensão por morte é uma das gorduras que pode ser cortada no Congresso. Hoje a pensão por morte é de 100% para segurados do INSS. Respeitando o teto atual de R$ 5.839,45 pela proposta, o benefício será de 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. Bolsonaro disse que esse valor pode subir para 70%. As modificações que serão feitas pelo Congresso não podem desfigurar a proposta, afirmou Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. É isso aí galera, ficou para vocês mais uma informação do boletim informativo sobre a reforma da Previdência, valeu? Se vocês gostaram, dá um like. E se ainda não está inscrito, desça até embaixo do vídeo e clique no botão vermelho inscrever-se. E para continuar recebendo as notificações em tempo real, clique no sininho também embaixo do vídeo, ao lado do botão inscrito, para receber notificações em tempo real, valeu? Então galera, ficou mais essa super dica sobre a reforma da Previdência. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho